E aí galera, beleza? Eu de nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V e hoje galera vou mostrar pra vocês a mansão secreta do FIB, mano. Tudo que é ligado ao governo aí, né? É secreto e tô aqui com o Michael, né? Quem jogou o GTA V sabe que o Michael tem aquele coluio ali com o FIB, né? Então ele tem acesso a essa mansão. É por aqui por baixo que a gente entra e eu já vou mostrar aqui pra vocês. Ó, estamos aqui. Já viu ali que tem um guardinha aqui, ó. 38. 38. Vamos ver galera como é que é essa mansão e aonde ela está, aonde ela se encontra. Ó, outra agente aqui, ó. Federal. Nossa, tem muito... Tem muito guarda aqui, mano. Nossa, o chão é da hora, hein? Olha as portas, mano. Caraca, ela fica em cima do prédio, mano. Ó, vocês podem ver aí que tem bastante funcionário. Que lugar é esse? Ó, lugar de monitoramento e tal. Ó, fica numa área aqui. Mano, fica em cima do prédio, mano. Que isso? Ou é... Ou tá no meio de um prédio. Deixa eu olhar aqui. Onde eu tô? Onde nós estamos localizados? Vários agentes ali, ó. Aqui é a parte da cozinha. Eu sempre falo, mano. Essas paradas que... Estão criadas aqui, são bem legais. Os caras mandam muito. Ué, é só... É só esse... Ah, eu acho que eu tenho que subir a escada ali, mano. Vou ter que subir a escada aqui. Caraca, é um... O que é o nome dessa raça aí? Pug? É um pug? Essas várias atualizações que teve aí, que eu tô meio por fora. Mas eles colocaram atualizações com... Olha, cara, essa escada aqui, mano. Rapaz! Olha aí, galera. Tem uma esteirinha ali, ó. Helicóptero. Olha o prédio do FIB ali, ó. Não é, não. O prédio do FIB. É do lado. Caraca, uma pista ali, mano. Que isso? Nossa, velho. Tem uma pista de... De avião ali, cara. O que esse prédio aqui seria pra quê, mano? Pra colocar as... As testemunhas, né? Que entram naquele programa que o Michael entrou. Muda de nome e tal, né? Eu esqueci como é que chama o nome do programa. Aí, tá com a minha aqui. Caraca. Ah, é. Outro bagulho de customização aí que deve estar no jogo. Banheiro. Caraca, mano. É bem da hora, hein, velho. Tem até uma piscininha aqui, parceiro. Olha aí, ó. O quadro da... O que é o nome dessa mulher aí, mano? Eu esqueci, velho. Eu sei que ela entra na treta com o Trevor, né? Que ele vai morar na casa dela lá. Quem jogou o jogo sabe... O que acontece com ela, né? Porque o Trevor é um... Com ela e o marido, né? É uma parada bem sinistra assim, mano. A gente não... Não dá muita importância assim na hora. Mas o que acontece ali, mano? É bizarro, mano. Então tá. Aqui é a parte do quarto. Seria esse local aqui onde o Michael ficou depois dos acontecimentos lá no banco. Caraca, velho. Olha isso. É em cima do prédio mesmo. Aquela pista ali é muito louca. Ó a piscininha ali. Será que dá pra nadar? Vários agentes aí, ó. Você ter sua vida vigiada assim. Vamos ver essa piscina. Tá ficando de noite aqui, mano. Caraca, é bem legal ela, velho. Tomando prédio bem diferenciado, né? Galera, deixa o like aí. Muito importante pra ajudar na divulgação. Ó a piscininha aqui, ó. Piscininha, amor. Piscininha. Ó, tem até um... Como é que você chega aí, mano? É um barzinho aqui, ó. Olha que tem que passar pela água, tu. Caraca. Já pensou pra você funcionar desse local aqui pra chegar aqui? Aí, ó. A piscina tá aqui. E a moça, né? Tá ali trabalhando ali pra servir os drinks. Agora... Ela deve vir pela água, né? Pula o balcão aqui. Caraca, velho. Estranho, né? Ó, bem na pontinha, né? Não tem nada ali, ó. Acesso ali por baixo. Ou ela vem pela beiradinha aqui, ó. Que tem o perigo de cair, né? E... Ah, mano. Trabalhar aqui seria tenso, hein, irmão? Ou ela vem pela água. Provavelmente pela água. Ó, ali é o aeroporto, ó. Depois a gente vai ver de uma visão mais privilegiada, né? Então, vamos lá. Vamos... Tentar ir lá no aeroporto pra gente finalizar o vídeo. Mano, eu tenho quase certeza, cara. Que seria impossível na vida real... Um avião pousar ali, né? A não ser um helicóptero, né, mano? Mas o avião daquele ali... Pô, nem num porta-aviões, né, mano? Tudo bem que o porta-aviões, ele... Ele é pequenininho. Pô, mas tem um sistema todo bolado, né, mano? Pros caça descer, tá ligado? E... Até cabo de aço, né? Pra segurar eles. Mas seria impossível, irmão. Uma pista pra um jato desse aqui pousar desse tamanho. Tipo assim... O piloto teria que ser muito bom, mano. Mas olha aí, ó. Tem uma pista... Uma pistinha aqui de... Pra um avião descer aqui que... Sinceramente... Seria impossível. Acho que é até menor que um porta-aviões, mano. É menor que um porta-aviões. Mas enfim, pra gente finalizar, vamos ver aqui, galera. Olha onde fica. Olhando assim, mano, de longe... Não daria pra perceber, né? Olha aí, galera. Em cima do... Acho que esse prédio aqui é o de um banco. Em cima aqui do... Caraca, essas luzes aqui vermelha. Aí, ó. Mansãozona. Dois andares. Em cima aqui do prédio. Próximo do prédio do FAB. Mas é uma mansão secreta aqui. Do FAB, galera. Vários agentes aí, ó. E é isso. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha. Inscreve. Tá aqui pela primeira vez. É nóis. Tamo junto. E fui! Tchau. Tchau.